Oi, gente, aqui é a Thay de novo, eu vou contar uma história pra vocês, presta atenção, ó. Esse daqui é o Edu, grava o nome. Próxima personagem da história, essa aqui é a Lana. Aí esse é o Edu, que é o pai da Tereza, e essa é a Lana, que é a mãe da Tereza, e os dois são um casal. E essa daqui é a Tereza. Mas ao contrário do que você tá imaginando, a Tereza nasceu da barriga do pai dela. Exatamente, o Edu. Aqui. Não é lindo, gente? Mas tá, como é que funciona a garabezinha nesse caso? Será que a humanização atrapalha? E a licença da maternidade? É tanta pergunta, e é claro que eu não vou conseguir responder todas aqui, né? Mas como o Dia dos Pais tá chegando, a gente aqui nas Minas resolveu fazer um vídeo sobre esse assunto mega importante, a paternidade trans. E o vídeo tá lá no YouTube, olha, tá emocionante. A primeira coisa que eu pensei foi, caramba, eu consegui. É muito uma volta nisso, assim, né, de tipo, caramba, assim, né, eu duvidei do meu corpo, da capacidade que o meu corpo tem, né, de gestar, de parir. Então corre pra ver o vídeo completo e não esquece de seguir a gente aqui e nas redes vizinhas também. E aí E aí E aí E aí E aí E aí